Pessoal, se prepara que vai começar, hein? 3, 2, 1, valendo! Bora, 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 isso aí, vambora, 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 apertou! É isso aí, ó, os caras pra cima, ó, pra cima, já escorregou pra caramba ali. Voltou, vambora, 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 vambora! Vambora, isso aí, pro jogo. Time Preto vai ganhar essa, hein, mano? Os caras tá vindo pra cima com força. O time Preto tá vindo com força, hein, mano? E vai ganhar essa. Ó, o time marrom ali, escondidinho ali, outra ali. Vambora! Quero ver quem vai ganhar, hein, vambora pro jogo, vambora! Pra cima! Eu vi o time Preto subindo em peso aqui, ó. Vambora, tô descendo, juiz, hein, juiz! Juiz, juiz, tô descendo! Vambora, isso aí. Bora! Esse cara é bom, mano, esse cara do Preto é bom, tá indo pra cima. Patiou, passou. Tinha que catinho pra entregar os caras. Segura, 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 um favor, morto aqui, vambora, vambora, vambora! Juiz, hein, juiz, hein! Aborto, aborto, aborto! Aborto! Os moleques já correram, né? Muito cebão pra catar eles agora. Pegou, não! Pegou, não! E esse molequinho de Elisa, mano, ele é lisa, ele é lisa, ele é bom. Vamos, time, pra cima, pra cima! Tem juiz, hein? Vambora, vambora! Não passa nada ali, ó. Tem que buscar a bandeira. Vambora, time! Vambora, vambora! Vamos, time, vamos, time! Vamos avançar, juiz, aqui, hein, juiz, aqui, vambora, vambora! Isso é bom, esse moleque, não sei quem é. Mas o que é bom, é. Vambora, pro jogou! Correu! Ai, caralho, tomou! Nem vindo aonde veio, lá de cima de novo. Já gritou. Vambora, cobre. Os caras é bom, mano, os caras do preto. Não vão falar muito, não, pra mim não entregar a posição deles. Mas o cara, ó, tá jogando certinho, ó, lá. Um vai passando, vai cobrindo, vai chamando o outro. E vambora. Ixi, vai tomar. Tomou? Vai pra base, conta até 30, ó, lá! Olha lá! Seu parceiro te abandonou? Abandonou, você tá sozinho nessa. Eu matei ele na entrada, porra! Vambora, pro jogo, pro jogo, pro jogo! Passa nada! E busca a bandeira, cês não vão, né? Não sai, caralho! Não sai, levanta a mão, sai! Tá bom, eu tô! Mano, esse moleque... Tá bom, eu tô aí, eu quero que não morra, caralho! Tá bom. O cara toma, eu vou empurrar! Bora buscar? Quero ver se vai buscar lá. Tomou! Ali é certinho. Certinho. Bora, time, pro jogo! Quero ver quem vai ganhar, hein! Até agora eu só vi o preto chegando na base aqui, hein! Os pretos é foda, mano! Aquele moleque é foda do preto! Olha aí, ele vai mesmo pra cima, ó! Olha os pretos! Quase, quase, quase! Ô, ô, já tomei, já, ô! Levanta a mão, Almir! Tá com a mão, não tá? Bora, time, pro jogo, pro jogo, pro jogo! Bora, time, bora, time, pro jogo, pro jogo, pro jogo, pro jogo, pro jogo! Esse moleque é liso, mano! Pensa no moleque bom! Tomei! Tomei! Pensa no moleque bom, mano! Caraca, mano! Pensa no moleque bom, mano! Vou pra cima! Vamos avançar, vamos avançar! Matei! Matei! Só matando todo mundo! E eu, quando eu olho, olhava, mano! Tchum, não vou nem atirar! Ai, caralho, foi rendido! Ó, eu não sei se é melhor tomar um tiro do que ser rendido, Mas eu matou uns 10, né? Matou mesmo, matou pra caralho! Agora é nós, né? Vai, vai! Vai sim, colegi? É, não, colegi! É bom, né? Vamos, timei, vamos, timei! Vamos, timei! Morto, morto! Sai reto aí, ó! Vambora! Pro jogo, pro jogo! Levou! Minha arma já pegou! Vai lá, troca lá! Beleza! Vai! Rápido, rápido! Rápido! Entra aí na... Vai, leva, 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 leva! Leva, leva! Vai, leva! Cuidado pra não cair! Leva, cuidado! Cuidado que já é seu! Já tá na mão! Cuidado! Vambora! Levou! Levou, 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 levou! Acabou! Acabou, rapaziada! O time preto ganhou! Acabou! É isso aí! Ganharam, preto! Arda! Já pegou, já pegou, já, já pegou, já pegou! Vocês já pegaram! Caralho! Correu! Botou pra correr! Rapaziada, terminar esse videozinho aqui agora, ó! Ó, vamos ver aqui! Ó o moleque que eu filmei o tempo inteiro no jogo lá! Esse é bom, mano! Foi pra cima! Esse aqui matou vários lá de cima, lá, ó! Mas o que aconteceu no final? No final, baixinho veio, ó! Tio, não vou nem atirar! Rendido! Da hora, da hora, da hora! E aí, cadê o aniversariante? Você quer aniversariante também, não? Oi! Aniversariante, quem que é? Cadê, cadê? Cadê o aniversariante? E aí, mano? Porra, cara, não saiu da base, mano! Tem que ir pra cima, cara! Não, teve uma hora que ele até foi lá! Aí eu parei de filmar, fui atrás do outro! Mas é isso aí, pra cima! O couro vai comer agora! Agora o papai vai entrar em ação! Quero ver, hein, mano! Esse aqui o pessoal tava falando pra caralho! Quero ver se vai matar mesmo! Vem, 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 vem. Vem, vem! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.